Os custos continuam se acumulando. Assim que demolimos a cozinha, encontramos danos causados por uma infiltração. Então vamos substituir o contrapiso para podermos consertar a fundação. A razão da fundação ser tão cara é porque eles têm que levantar hidraulicamente toda a casa. E colocá-la em suportes de metal que perfuram quase 5 metros no solo. Com a casa nivelada, as rachaduras devem fechar uma hora. Ok, temos pisos nivelados. E aí, Jeff? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem agora, né? Está tudo pronto. Nós deixamos tudo nivelado, porém, quando levantamos essa parte da casa, ela mostrou outras partes da casa que também tivemos que levantar e cuidar. Isso vai custar quanto a mais? 10 mil dólares. 10 mil dólares? 10 mil dólares. Então todo o levantamento da casa custou 30 mil? Nossa! Então se quisermos lucrar, vamos ter que tentar vender essa casa por 400 mil para poder ganhar alguma coisa. Se usarmos material barato, a gente nunca vai vender por 400 mil. Até o momento estamos bem acima do orçamento. Estamos atrasados, por isso precisamos avançar. Ir o mais rápido possível. Temos que projetar essa casa hoje. É, 100%. Temos mesmo. Ah, já derrubaram a parede. Sim, botamos os travessões no lugar. Está tudo montado. Olha o quanto isso está melhor. Olha só. Alguém na cozinha pode receber alguém na sala de jantar agora. Isso. Ok, vamos começar com o piso primeiro, certo? Certo. Casa pequena. Eu penso imediatamente em tábuas mais leves. Ok. Você gosta dessa aqui ou prefere um pouco mais moderna? Eu achei o de cal bem legal. O armário de cor creme está fora. Eu só gostei do marrom escuro à direita e desse branco aqui, olha. Para ser sincera com você, essa provavelmente é uma das menores cozinhas que a gente já trabalhou. E por causa disso, eu diria que 100% o branco. Ok, então de fato não escuro. É muito escuro. E aqui é muito pequeno. Temos que ir de branco. E o leve. Ok, então vai uma questão. Para a bancada, provavelmente vamos fazer um quartzo e não um granito. Ah, o granito com certeza não vai combinar. Ótimo. Você quer fazer com quartzo branco ou quartzo cinza? Branco. Casa pequena, mas vai ficar legal. Só espero que não percamos dinheiro depois do... Vou segurar para você. Oi, pessoal. Oi. Isso está muito bom. Acho que o branco foi com certeza a escolha certa para fazer a cozinha. É, quando tudo estiver pronto, vai parecer maior do que é, porque tudo é bem leve, claro. Desliza para cá. Com o interior da casa ficando pronto, é hora de focar no quintal. A primeira coisa que vamos fazer é consertar a cerca. Metade dela está caindo e proteger a propriedade é muito importante. Nossa, está muito bom. Nunca tivemos que colocar tanta cerca. 120 metros de cerca, só postes novos, tudo está novinho. 10 mil numa cerca e uma casa de 200 mil. Nunca tivemos que lidar com um quintal tão grande. E no momento ele está horrível e é só sujeira por todo lado. Então isso vai custar uma fortuna para irrigar e fazer o paisagismo. Ainda mais se quiserem pôr paisagem até lá atrás e pôr gramado. É muita irrigação, muito dinheiro, muita grama, muito dinheiro. Vai custar bem caro. Acha que podemos só limpar e deixar a sujeira de volta aqui? Não. Claro que não. É uma casa pequena com um quintal todo sujo. Não vamos vender por 400. Não acho que temos mais dinheiro para gastar. E agora temos quintal demais para fazer paisagismo. Isso não foi contabilizado no orçamento. Primeiro pensamos em construir aqui. Agora não podemos. Então temos que fazer alguma coisa ou ninguém vai querer comprar. Não podemos deixar a sujeira porque os compradores não vão querer a casa. Mas também não podemos reformar o quintal inteiro porque vai custar uma fortuna. Então por que não fazemos o meio termo? E se adicionássemos a irrigação e colocássemos o gramado da parte de trás da casa na parte de trás da garagem? Talvez aqui possamos colocar uma cerca branca ou uma pequena cerca com um portão para que as pessoas saibam que faz parte do quintal. E pôr umas flores bem aí na frente. Vamos economizar muito dinheiro e vai continuar bonito e dar opções aos compradores. Quem sabe? Talvez alguém queira uma piscina aqui. É uma área imensa. Assim ainda é um quintal enorme. E aqui também, obviamente, é um quintal enorme. O que podemos fazer é nivelar tudo para que pareça lisa. Tarek até que teve uma boa ideia. Fazer o paisagismo em metade desse quintal vai economizar milhares de dólares. E a área traseira mostrará aos compradores que é um lote inteiro que eles podem construir. Vamos limpar esse lugar. Beleza. Show. Então tá, banheiros. Beleza. Um banheiro, aliás. Um só. Um lindo banheiro. Temos a nossa cozinha toda branca. Aham. Armários e balcões brancos e temos um banheiro bem pequeno. Então acho que a gente vai fazer o mesmo tipo de visual. Armários e balcões brancos e um azulejo claro nas paredes. Bom, está pensando em algo assim? Não. Mármore, talvez... Algo do tipo... Esse aqui? Não. Algo tipo isso. Mármore de Calcutá. Tá, peraí. É um visual clássico que nunca sai de moda e todo mundo gosta. Isso é mármore de verdade. E essa casa não exige isso. Não importa o que diga ou como tente me vender, esquece o mármore. Mas você gostou deles? Eu gostei. Claro que eu gostei. É de mármore. É lindo. Eu garanto que a gente pode encontrar alguma coisa parecida com isso, mas não de verdade. Temos várias opções aqui. Concordo. Não acho que vamos encontrar mármore de porcelana. Claro que vamos. Ai, meu Deus. É mármore. Ah, é bonito. É mármore. É, o que a gente quer, mármore. Acabei de falar que não temos dinheiro. Isso é mármore de porcelana, não é de verdade. Mas isso aqui é... Ai, você acha que era de verdade? Te enganaram. Isso é porcelana? Agora a gente só tem que ver o preço. Parece exatamente com mármore, gente. Eu garanto que é pelo menos metade, talvez um terço do mármore. É, 100% me convenceu. Tá, então esse e depois vamos com um piso semelhante ao cinza. E pra adicionar contraste, a gente vai com um box escuro, que vai ficar bem com o chão. O falso mármore é menos do que o material real, mas ainda é mais do que a gente gasta. Mas com apenas um banheiro, é importante torná-lo mais agradável. E a gente vai ter uma câmara com um b Said Moura. E a gente vai ter uma câmara que foi suatuada, e você vai ter um万. Mas com transit Billions, que vai ter uma câmara mais agradável. E aí e também vai se knew. E aí E aí E aí E aí O que é isso?